Estamos aqui na Quinta da Pacheca para fazer uma visita técnica guiada para o casamento que vamos realizar aqui em Portugal em setembro do ano que vem. Agora, a gente não pôde mostrar todos os ambientes da Quinta da Pacheca porque está rolando o casamento hoje da Fernanda Rodrigues e do Raoni. Fernanda Rodrigues, melhor amiga da Sandy. Então estão todos aqui, os globais, Sandy, Lucas, Lima, todo mundo, a galera do seriado, todo mundo. Então o que a gente for mostrar da Quinta da Pacheca vai ser só as partes que foram autorizadas, tá bom? Acompanhem com a gente, Pedro Marra Ceremonial, Noivo e Música, direto de Portugal. Beijo! Lucas Lima, chegamos aqui na Quinta da Pacheca. Lucas, e aqui a gente teve um casamento ontem da Fernanda Rodrigues e do Raoni. O Lucas tocou, ele faz casamento, estava explicando aqui para ele do Noivo e Música, do nosso projeto de música de casamento. E aí eu queria que você mandasse um beijo para a Fabi, o Gui e a Juliana, que é a madrinha deles, que são super fãs de vocês também, por favor. Beijão, Fabi, Gui, Juliana, tudo de bom para vocês e bom casamento. Oh, muito bom, muito obrigado, Lucas. E aqui é um pouquinho mais próximo da recepção, o Wine Shop como se fosse um restaurante? Não, é provas de vinho e loja de vinhos. Aqui é onde as pessoas estão a fazer as provas, como podem ver. Ótimo, aqui a gente chama de degustação. Exato, em mim. Ah, sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Setembro. Bem, não. Bom dia. Todas as deslegais estão cheio de uvas. Somos nós fazemos o processo de adivificação a pé. Mantemos a tradição. Por isso, as uvas são apanhadas na vinha e vêm estembro. Isto é uma realidade. Todas as deslegais estão com uvas. E estamos a fazer o processo de adivificação para os grandes vinhos, para as grandes reservas, para os portos, é tudo aqui, o MEP tradicional Pisa-a-Pé, muito bom. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma